Música Bem vindos a mais chocado para o especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Dylan Dock Mais uma vez, agora retomando a série clássica do personagem Com as edições, os volumes 5 e 6 Que foram lançados aqui no final e começo do ano No final do ano passado, começo desse ano E aqui tem as edições número 67 e 108 Da original mensal italiana Mostrando que essa segunda fase de encadernados Essa segunda fase dessas personagens da Bonelli A Mitos resolveu fazer uma escolha Vai fazer uma seleção dentre tantas histórias que são Já foram publicadas na Itália Talvez se tivesse feito isso anteriormente A gente teria ainda, pelo menos, o Nick Rider Que as histórias são bem soltas O Nathan Ever, acho que faltou um pouco de propaganda Tentar atingir outros canais para disseminar o personagem Porque o Nathan Ever tem uma carga cronológica um pouco maior E eu estava gostando, na verdade, de ver edição a edição Mesmo o Dylan Dock, que eu sei que são várias edições puladas Espero que um dia esse personagem realmente engrene aqui no Brasil E essas histórias possam ser retomadas Essas histórias inéditas possam ser retomadas Mas por enquanto ficamos com essas duas O Homem que Viveu Duas Vezes e O Guardião da Memória Aqui no Homem que Viveu Duas Vezes A gente tem os roteiros do Tiziano Esclave com o André Aventuri Nos desenhos E é uma história, como não poderia ser, diferente Bastante surreal Ela foi lançada em abril de 92 na Itália E traz uma história cheia de coincidências estranhas Primeiro um cara completamente desmemoriado Chega na porta do Dylan Dock Ele é identificado pelo detetive Porque é um caso de desaparecimento clássico da cidade de Londres O cara tinha desaparecido por vários anos De repente aparece no escritório do Dylan Dock Ele é rapidamente levado para o hospital Por causa dessa memória que ele tinha perdido Dessa amnésia que ele apresenta Logo sua memória volta Assim que ele reencontra com a filha Só que todos esses anos de desaparecimento Eles se mantêm bastante misteriosos Em paralelo com isso A mesma pessoa, ou pelo menos uma pessoa muito parecida Surge no cemitério e começa a fazer algumas A praticar alguns assassinatos Que vão incriminar justamente o desmemoriado É um fato completamente bizarro Com duas pessoas Uma pessoa que ficou desaparecida durante muito tempo De repente ela aparece E logo aparece duas da mesma pessoa Uma praticando crimes E outra ainda no hospital Ele tem um álibi bastante poderoso E o que a gente vê são várias referências À literatura Seja do Stephen King Seja um siciliano conhecido bastante na Itália Um dramaturgo chamado Pirandello Que fez uma obra Que chama Falecido Matias Pascal Basicamente a inspiração primordial Para a história do homem que viveu duas vezes A gente tem um pouco de Cronenberg Ao longo da narrativa Uma história bem legal E no final da edição A Mythos colocou uma chamada para a nova série Que já foi apresentada Inclusive eu já falei aqui no canal Uma série de 2014 Na verdade essa pseudo mudança cronológica Ou adaptações cronológicas Que o personagem sofreu em 2014 Mostrando algumas páginas Do que seria o próximo grande vilão do personagem Essa é uma pincelada das primeiras páginas Da edição 341 Que ainda não foi publicada aqui Mas em breve deve aparecer nas lojas e bancas E eu sei que me chamou a atenção O personagem apresentado aqui Esse vilão Ele lembrou muito aquele major desastre da DC Um pouco mais turbinado Mas que deve causar um sério problema na Londres Do Dylan Dog Em seguida vamos para o Guardião da Memória O volume 6 Essa aqui como eu disse É edição número 108 É de setembro de 95 Então tem um grande salto Das edições da 60 para Da 68 para número 108 No meio dessas revistas Algumas já foram publicadas no Brasil Mas muitas delas ainda não Então vamos ver como que vai ser a organização da Mitos Se ela vai trazer de volta ou não Como que vai ser essas idas e vindas na cronologia do personagem Infelizmente o Dylan Dog Ele não tem uma carga cronológica tão grande Embora no Guardião da Memória Que é uma história que eu gostei bastante Ela tem algumas referências a outros momentos Que a própria Mitos já publicou Naquela série em formatinho dos anos 2000 Tanto o roteiro quanto o desenho aqui É do Carlos Ambrosini E ele traz uma narrativa Que é mais uma viagem onírica Mas uma viagem onírica Que se passa em três planos de realidade E mesmo assim ela não se torna confusa Embora o personagem O Dylan Dog não sabe exatamente Em que vida ele está vivendo Qual vida é realmente uma vida Se ele está brincando Com um, não sei, o pós-morte Essa confusão ele transparece Para o Dylan Dog Mas ela se passa de forma bastante fluida Aqui tem O Ambrosini tem um domínio da narrativa Bom o suficiente Para não tornar tudo mais estranho Do que as próprias histórias do Dylan Dog já são É engraçado que lendo essa história Ela remete a vários elementos Que o próprio Ambrosini vai trazer Depois numa série que ele próprio criou Para Sérgio Bonelli Editori A revista foi lançada em 95 E dois anos depois, em 97 Ele lança uma série bimestral Que é o Napoleone Uma série policial Que vai durar Certo de 54 volumes Tem um encontro do Napoleônico De Dylan Dog Num especial colorido Do Dylan Em 2014 Mas é uma série pequena Relativamente pequena Perante outras edições Outras séries Da própria Bonelli Que vai explorar esse outro detetive Mais Mais na linha dos sonhos Bem Nesse caso Nessa história Do guardião da memória A gente vai mergulhar Numa história São Como eu disse São três narrativas Uma mostrando Esse Departamento da medição do tempo Inferno burocrático Um local que já apareceu Em outras revistas Do personagem A outra narrativa É uma narrativa Dentro dos sonhos A gente percebe Que é dentro dos sonhos Onde o Dylan Dog Está prestes a ser A ser morto Por um batalhão De fuzilamento E ele tem que encarar Diversas memórias Memórias perdidas Memórias Lembranças Que ele Esqueceu completamente As consequências Do esquecimento Dessas memórias É um É uma coisa meio louca Mas bastante interessante Para o personagem Enquanto que a história Principal É um caso De família Um anjo Que teria Ele foi preso Depois de ter matado Sua esposa Porque ele estava Com ciúmes Da esposa Que estava traindo O amante Da esposa Que é um tal De Jonas Sabara Um médico Um médico Daqueles que você Não quer encontrar Que faz várias Experiências Com Com seus Procedimentos Nada ortodoxos Ele até vive Numa Numa mansão Afastada Da sociedade É bem Aquele médico Médico Completamente maluco Das histórias De terror Ele é o amante Da esposa Do anjo Acaba Casando Com a filha Do anjo E nesse Embrolho Familiar Que o Dylan Dog Tem que se envolver É uma história Que vai envolver Uma memória Que a garota Tem que se Tem que se Tem que se Lembrar Essa memória Vai Libertar ela Desse médico De certa forma Mas São várias Coisas que Acontecem Que a leitura Ela não é Confusa Mas se eu Falar aqui Se eu continuar A falar Ela tanto Vai tornar Confusa Pela minha Tentativa De não contar Spoiler De não contar A linha Do tempo Completa Quando tu vai Perder Esse elemento De descoberta Então Fica com vocês Eu acho que Foram duas ótimas Escolhas O Homem que viveu Duas vezes O Guardião da Memória São duas revistas Bem legais Que vale a pena Para quem gosta Do personagem Ou para quem quer Simplesmente Conhecer o Dylan Dog Vale a pena Ir atrás Demorei um pouco Para falar Porque eu estava Esperando alguma Promoção da Amazon Aí eu consegui Comprar Chegou agora Consegui comprar Foi Doze Treze reais Alguma coisa assim E Bem É isso Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Assinem O Arroba Presto Gaudio Lá no Instagram E a gente Conversa Nesses vários Nessas várias Mídias sociais Comentem aqui Se vocês gostam Do personagem Se vocês estão lendo Se não estão lendo E o que vocês acham Do Dylan Dog E é isso Até mais E bons quadrinhos